O caminhão-pipa tenta amenizar a situação dos moradores do setor Morada do Morro em Senador Canedo. Mas a água que distribui não é suficiente para todos. Na região, os moradores reclamam que estão com as torneiras secas há mais de uma semana. Mais de oito dias que a gente está sem água, de nada para nada, só caminhão-pipa, e tem que implorar para botar água para a gente. Água suja, muito suja, que só dá até para banhar, a gente tem nojo. Valquíria diz que paga R$ 450,00 de conta de água todo mês. Ela é cozinheira e o irmão tem um lava-jato, mas sem água o trabalho é prejudicado. Inclusive o lava-jato já tem um mês que não trabalha direito, trabalha um dia sim, dez não. Aqui na casa da dona Poliana vivem ela, o marido e três filhos. Olha a situação aqui do tanque, ela já separou ali baldes, panelas, para quando a água chega, que geralmente vem durante a madrugada, vem a água da rua, enche a caixa d'água para abastecer aí as torneiras. Mas já tem uma semana que isso não acontece. Olha aqui, tem louça, tem forma de bolo, tudo que ela está deixando, porque não tem água para lavar. A senhora precisa cuidar da casa, a senhora precisa lavar roupa. Não estou levando meus filhos nem para a escola, que voltou as aulas, não tem como eu levar. Qual que é a maior dificuldade? Porque como é que eu vou fazer para tomar um banho, que eles estudam na parte da tarde, não tem como nem dar um banho na criança. E eu tenho um filho que é especial ainda. Ele fica, mãe, eu quero banhar, quero banhar. Aonde que eu vou buscar água? Na praça ali embaixo, ali, de esporte, tinha água, um poço, só que eles foram lá e fecharam para a população não estar pegando. Na vizinhança, todos enfrentam as mesmas dificuldades. Dona Domingas tem 81 anos e há seis dias não vê água nas torneiras. Eu estou sem roupa limpa, a única roupa limpa é essa aqui, que eu vesti ontem. Eu quero que venha água para abatecer nós tudo aqui.